Oi Alex, você está nos EUA? Sim, eu assisti seus vídeos. Você está brincando? Sim, o que você está? O cara é fã do General Alíder. Ah, não acredito Felipe, não acredito. Eu estou nos EUA e estou vendo placa de Momentum em Feira. Eu só vi isso na Grishow, Expo Inter. É isso que você está vendo mesmo Vianna, a Momentum está aqui nos EUA também. Que é a máquina que nós temos lá no Brasil, aqui no solo americano. Que que é isso? Pessoal, a gente está aqui na Farm Progress Show 2024, em Boone, no estado de Iowa, nos EUA. Eu acho que eu tinha falado isso aí. Eu falei também que era aqui nos EUA. Então agora vocês sabem que é aqui nos EUA. E o Felipe, ele é gerente de produto, colheitadeiras, né? Plantadeiras. Plantadeiras da Macek. Isso aí. Certo? E ele vai me ajudar porque a gente estava rodando ali nos equipamentos de feno e tudo. Vocês viram no outro vídeo aí. E eu tinha visto a momento e falei, Felipe, me ajuda. Cara, eu tenho que ir lá na Fendt. Se você conhece alguém, me explica da Momentum aqui nos EUA, né? Que é bem interessante. O pessoal deve estar ventando aí, tá? Vocês viram com esse áudio aí que a gente está sem microfone. E aí ele falou, cara, como te chama o seu colega aqui na Fendt? O Alex Landegrim. O Alex. O cara é o fera da Fendt Plantadeiras aqui. E uma curiosidade que eu vi, essa questão da Momentum está aqui nos EUA. Já sabia que tinha o produto, mas é a primeira vez que eu vejo agora aqui na Fendt. E tem umas particularidades, né? Feita no Brasil, mas tem uma história legal aí por trás disso, né? Exatamente. Então vamos lá, Felipe. Vamos andar ali na plantadeira e explica tudo pra gente. Exatamente. Eu não estou vendo o Alex aqui agora, mas como a máquina é a mesma lá do Brasil, Viana, eu consigo totalmente falar sobre ela. Porque a máquina que está disponível para o produtor lá no Brasil é a mesma máquina. Inclusive, essa máquina foi desenvolvida no Brasil para os produtores americanos. e ela é fabricada no Brasil e exportada para os Estados Unidos. Então é uma tecnologia que foi desenvolvida e é fabricada lá aqui no solo americano. Então ela vem de Ibirubá. Ela vem de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, onde nós temos a fábrica de plantadeiras. E aqui, como vocês podem ver, e o produtor está ligado nisso, ele já consegue ver que a máquina, para não dizer igual, ela é muito semelhante à Momentum que nós temos lá no Brasil. Toda a parte de cabeçalho, o chassi, alguma coisa dos rodados, a tecnologia de hidráulicos e pneumáticos é a mesma que está lá ao alcance do produtor brasileiro. Então toda a tecnologia que o produtor tem aqui para efetuar um plantio de alta qualidade, para conseguir extrair ao máximo da lavoura, o nosso produtor no Brasil tem o mesmo alcance que o produtor americano. Então, Filipe, essa ideia de que muita gente fica assim... Eu mesmo já falei várias vezes, pô cara, tem muita coisa lá fora que podia vir para cá e tal, mas nessas andanças de feira no exterior, seja Estados Unidos, Europa, cada vez mais eu vejo que o Brasil está exportando tecnologia. Como é que é isso dentro da engenharia ali? Você que está diretamente ligado à engenharia da parte de plantadeiras. Hoje nós temos um time de desenvolvimento focado no produtor, na nossa estratégia de agricultor em primeiro lugar. Nós estamos trabalhando em todas as áreas da ACO focado no produtor, ou seja, aquilo que está disponível em uma região tem que estar ou pode estar disponível em outra região para outro produtor usufruir daquela qualidade, daquela tecnologia. Então toda a estrutura, toda a robustez, toda a tecnologia que o produtor recebe aqui nos Estados Unidos está ao alcance do produtor lá no Brasil dentro das nossas marcas da ACO, da Massey, da Valtra e da própria Fendt. Então, por exemplo, para te ter uma ideia, Fernando, o sistema VCT que a gente chama aqui nos Estados Unidos e que no Brasil nós conhecemos como Smart Frame, é o mesmo sistema que está aqui nos Estados Unidos. O sistema então que mantém a linha na melhor posição de trabalho, que mantém a qualidade de plantio independente do relevo, porque assim como temos áreas extensas no nosso Mato Grosso, planas, muito simples e fáceis de trabalho, nós temos regiões acidentadas no Brasil onde esse sistema consegue entregar a melhor qualidade de plantio possível mantendo sempre a linha na melhor posição, garantindo a emergência perfeita das plantas. Então é a eficiência que a Momento trouxe para o mercado, ela segue o mesmo princípio do Brasil para os Estados Unidos, mas tem umas particularidades, até de terreno, o modo de plantio, a largura de linha de plantio deles é diferente. Exatamente, o espaçamento aqui é diferente. Essa máquina é ofertada aqui nos Estados Unidos com o espaçamento de 30 polegadas ou 76,2 cm, que é o espaçamento que o produtor aqui usa no milho, mas porém nós conseguimos configurar essa máquina pela versatilidade que ela tem com espaçamentos menores ou estreitos, como eles chamam aqui, que é o espaçamento de 20, 22 polegadas, que são espaçamentos específicos para a soja, que são espaçamentos que eles consideram adensados para o plantio da soja. Felipe, e esse reservatório, cara, ele é bem diferente, né? Outro, eu sei que ele abria aqui para a gente fazer a regulagem do adubo ali, a calibração, mas aqui, cara, é muito diferente, porque lá é inox aqui, não é? Não tem uma... Não era? Como que era? Tá certo, tu tem boa memória. Não é? Abre a tampa, puxa assim para fazer a calibração para cair para o lado. Exatamente, tu tá perfeito. Lá no Brasil, a gente oferta esse reservatório de fertilizante na versão granulados, né? Então, você tem lá as comportas de aço inox com os tubos, as turbinas, porém, o que tu tá vendo aqui que te chamou a atenção é o reservatório de fertilizante líquido. Aqui nos Estados Unidos, o produtor tem o hábito de usar fertilizante no formato líquido, injetado no sulco lá na linha de plantio. E aqui, então, nós ofertamos esse reservatório para o produtor americano. É um sistema exclusivo aqui para os Estados Unidos. Essa parte é fabricada aqui? Essa parte é fabricada aqui e montada aqui. Porém, a caixa de semente, o produtor vai lembrar, é a mesma caixa lá do Brasil, com a mesma capacidade, ou seja, a máquina tem a mesma performance operacional que o produtor brasileiro tem. E o sistema de turbina continua o mesmo? É uma turbina para os dois, não é isso? Para os dois, exatamente. Para o adubo lá na outra e junto com os carrinhos, né? Aqui, quando... Carrinho? É certo, fala os carrinhos. Na minha região é normal falar o carrinho. O pessoal usa carrinho, normalmente a gente fala linha. Linha. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Obviamente aqui, como a gente está com a versão de fertilizante líquido, a turbina acaba trabalhando apenas para as sementes. E ela vai trabalhar na mesma... Ela gera uma potência de sobra para a semente, seria isso? Exatamente. Tranquilo. O produtor vai conseguir mandar qualquer semente até a linha sem nenhuma dificuldade. A máquina vem pronta para conseguir alcançar isso sem problema nenhum. Ok. E como que é posicionado esse produto aqui nos Estados Unidos? Ele é um produto considerado simples? É um produto médio? É um de altíssimo padrão em relação ao valor, né? O valor agregado desse produto. Qual o tipo de produtor que compra a Momentum aqui? Aqui nos Estados Unidos, a Momentum é posicionada como um produto de alta tecnologia para aquele produtor que quer extrair ao máximo do seu equipamento. Então, ela é uma máquina considerada high-tech, com tudo que tem de tecnologia disponível nela. Então, ela é considerada uma máquina top de linha aqui nos Estados Unidos. Então, isso aqui é para o cara que tem a mentalidade de avançar mais, de querer fazer diferente. Exatamente. De testar novas tecnologias, é isso aí. É uma máquina para aquele produtor que já tem um nível de conhecimento da tecnologia avançado, ele já tem técnicas de agricultura de precisão implementadas na sua lavoura, e como eu falei, ele quer extrair ao máximo da plantadeira. Ele não quer simplesmente uma máquina que plante e está tudo certo. Ele quer uma máquina que, além de realizar o plantio, ela exerça isso da maneira mais precisa possível. Ele quer maior produtividade na mesma área, por exemplo. Exatamente. Ele quer produzir mais gastando menos. Exatamente. É o que todo produtor gosta, né? É produzir mais gastando menos. Mas, Fernando, tu falou sobre o reservatório de fertilizante líquido, e eu pensei agora que o melhor seria chamar o meu colega Alex para explicar mais sobre esse sistema, já que o sistema é exclusivo aqui dos Estados Unidos. Ele é da cultura americana mesmo, né? Ele é americano, ele é o responsável pela máquina aqui, e eu acho que ele não vai se importar. Vamos achar ele, vamos embora? Deixa eu ver se eu acho ele. A galera aqui é muito gente boa, sabe? Então, quando você vem para a feira, você tem que vir e perguntar de tudo. Olha ele aí. Oi Alex! Você está nos EUA? Sim! Eu assisti seus vídeos. Você está brincando? Sim! Oh meu Deus! O cara é fã da Viana na Lida, meu amigo. Assiste aqui nos Estados Unidos. Viu só como é que é, cara? Você é global já, cara. Alex! Sim! Obrigado por tomar o seu tempo conosco aqui. E o Felipe gostaria da sua ajuda para explicar algumas coisas aqui. Ele vai ajudar a gente aqui, viu? Respondendo algumas coisas aqui para gente. O Felipe está falando que eu perguntei sobre algumas coisas específicas dos Estados Unidos, e por isso que ele chamou o Alex. que ele pode explicar para a gente aqui, que é uma coisa mais da cultura deles, né? O sistema líquido de fertilizante, como que é essa realidade aqui nos Estados Unidos, como que os fazendeiros fazem a logística com o adubo de líquido, porque no Brasil a gente não tem isso. A gente só usa o fertilizante seco, né? O granulado. Então agora ele vai explicar para a gente. É muito comum ter o fertilizante líquido, como vê aqui na Momentum. Então os fazendeiros usam isso aqui para dois usos. A primeira utiliza... O tubo vem aqui, ó. Atrás da semente. Então vai... Esse que vem aqui atrás, ele vai ajudar no... Como se não é emergente? A gente chama de starter. É como se fosse um fertilizante para dar o primeiro... O arranque. O arranque da semente. Então é um fertilizante... Enraizador, uma coisa assim. É um fertilizante que no milho ele tem um nível nitrogenado um pouquinho melhor para fazer realmente esse arranque da semente. No Brasil a gente tem produtos semelhantes que fazem isso de uma outra forma, mas aqui nos Estados Unidos o fertilizante líquido, ele é muito utilizado na operação de plantio para justamente garantir esse arranque, esse start, esse início da semente e da emergência dela. Ok. Ok. E o tanque de líquido ele dá uma flexibilidade, porque ele pode usar outros tipos de nutrientes lá dentro e pode jogar ali no lugar da semente. Outra diferença dessa momentum em relação à brasileira é a linha, né? Não é carrinho. Eu falo carrinho, mas é a linha. A linha. Então a abertura do disco ela é um lá do outro, enquanto lá é um na frente do outro. Explica melhor para a gente. Lá no Brasil a gente tem dois formatos, né? Que a gente chama que é o desencontrado ou defasado, né? Onde um disco de uma forma ou de outra vai estar levemente à frente do outro, garantindo um poder de corte melhor. Aqui como a área ela tende a ser pré-preparada para o plantio, não existe aquela dificuldade que nós temos na América do Sul no nosso plantio direto. O conceito normal aqui do mercado é que os discos sejam 100% encontrados, do mesmo tamanho, trabalhando lado a lado no mesmo eixo. Porque é tudo padronizado. Exato. De uma forma ou de outra a gente sabe que o plantio direto é uma tendência em crescimento aqui nos Estados Unidos, mas a grande maioria dos produtores ainda faz algum tipo ou o plantio 100% convencional ou eles fazem o cultivo mínimo ou o minimum tillage que a gente chama, que é um preparo mínimo do solo. Às vezes passa uma grade, alguma coisa assim, já faz uma preparação da palha. Então a linha de plantio ela já encontra uma lavoura pré-trabalhada para garantir um plantio um pouco mais fácil. Então o desafio é bem menor. Exatamente. Na operação de plantio o desafio é um pouco menor se comparado com a nossa condição lá no Brasil do nosso plantio direto com linha de adubo, sulcador, disco de corte. Ok. A próxima diferença na linha seria como que ele coloca o fertilizante controlado. Então aqui é um sistema da Precision Planting que o Felipe vai explicar para a gente em breve e aqui já vai vir coisa muito técnica. E esse é um sistema da Precision Planting que a gente introduziu na plantadeira. Ele é um sistema que a gente chama, ele é uma tecnologia que a gente chama de EMHD. ou EMHD, ele é um sistema que garante na plantadeira um controle linha a linha de sessão. Ou seja, ele liga e desliga o fertilizante líquido por linha e também controla a taxa de aplicação por linha. Ou seja, na aplicação de fertilizante assim como na semente o produtor tem controle total da dose e da sessão aonde está sendo aplicado. Então ele evita a sobreposição de fertilizante e consegue fazer uma aplicação em taxa variável variando ao longo da plantadeira a taxa de fertilizante líquido aplicado. Então é o que a gente chama assim, é o controle total. Então como que o produtor pode controlar totalmente a aplicação dele? Com um sistema como o V-Drive na semente que faz esse controle de taxa, compensação de curva e corte linha a linha. E aqui nós temos esse controle também no fertilizante líquido com o sistema EMHD da Precision. Outra diferença que a gente nota é o eixo, seria o eixo mesmo, os rodados. Não são aqueles rodados, a diferença do Brasil para cá, vamos lá. Eles estão lado a lado e aqui nos Estados Unidos é em linha, como se fosse o sistema Thundem, né? Isso aí, a gente inclusive chama internamente de In Line Thundem, não Thundem em linha. Ok. Isso elimina os pincelos. Então, com os pneus em entre as unidades dos rodados, isso pode causar compação nas pincelos. Ok. Isso elimina qualquer compação. Você sabe, que é um único para os nossos soles e resíduos aqui nos Estados Unidos. Nós nos juntamos com o que chamamos de logica de load, e que é nosso sistema de inflação de pneu. Então, quando o movimento chega no campo, nós automaticamente aumentamos a pressão de pneu até 15 psi, que está mitigando essa compação para o agricultor. E ele está automaticamente ajustando, enquanto ele refilha os seus cerdos e o fertilizador, e sempre gesta essa pressão de pneu. Esse é um sistema muito legal, Fernando. Esse rodado que nós temos aqui na Momentum da América do Norte, ele permite duas coisas. O conceito normal dos rodados das plantadeiras aqui nos Estados Unidos é ter linhas de plantio no meio dos rodados, entre os pneus. Com isso acontece um fenômeno que a gente chama aqui de pinch roll, que aqueles pneus, aquela linha que está próxima ou entre os pneus, ela sofre uma compactação além do normal e o que causa problemas na emergência. Esse pinch roll seria como se tivesse uma roda beliscando outra e apertando no meio. Perfeito. Esse é o fenômeno. A linha está no meio e os pneus estão apertando ou beliscando aquela linha pelas laterais e compactando mais o solo. Por isso que o nome em inglês é pinch roll. Esse sistema, ele evita isso porque as linhas não estão mais, não temos linhas entre os pneus ou próximas dele. Mas além disso, a alta tecnologia que a máquina oferece nesse sistema, ela se chama Load Logic. O que essa tecnologia faz? Ele tem um sistema de enchimento ou de controle da libragem dos pneus de maneira automática. Então o pneu da plantadeira automaticamente, ele enche ou murcha. O que essa plantadeira consegue identificar? Ela consegue identificar a carga dos reservatórios. Então se a máquina está cheia, se a máquina está com meio reservatório, se a máquina está vazia. E a partir dos sensores instalados nos rodados, no eixo do rodado, ela identifica essa carga em cima do rodado. E ajusta a libragem do pneu para evitar ao máximo a compactação. A gente sabe que um pneu muito cheio, com uma carga muito alta na plantadeira, aumenta e muito a compactação do solo. Quando a plantadeira identifica que ela está nessa situação, ela automaticamente esvazia o pneu para garantir uma compactação menor no solo. Ao mesmo tempo, a hora que o produtor fecha a plantadeira para fazer o transporte, o operador consegue entrar no modo transporte, onde os pneus enchem ao mesmo tempo, garantindo uma alta libragem para transportes em rodovias. Então é um sistema inteligente, automático e que entrega para o produtor o benefício e a segurança do transporte rodoviário, ao mesmo tempo que garante um benefício agronômico lá na lavoura. E a praticidade, que é tudo muito rápido, automaticamente acontece sem o operador perceber que isso está acontecendo. Ele não intervém, a máquina trabalha sozinha. Ele vai encher os reservatórios e começar o plantio e a máquina ajusta a libragem. Conforme ele vai trabalhando e a máquina vai diminuindo a capacidade, vai gastando o produto que está dentro e vai ficando mais leve, os pneus vão automaticamente se adequando a essa nova carga em cima deles. Ok. A última diferença aqui. Seria o Speed Tube. O que é esse Speed Tube? Ele vai mostrar ali? Ele vai mostrar. O Speed Tube é um sistema da Precision Planting para plantio em alta velocidade. velocidade. É aquele condutor que o pessoal já deve ter visto na internet, onde existe uma esteira que transporta a semente e não mais o condutor de plástico que a semente cai na gravidade. Ah, ok. Então vamos para o Speed Tube. Esse aí vai ser um plantio em alta velocidade, 16 km por hora. Então é isso mesmo, é porque eles aqui plantam em alta velocidade pela característica do solo. Pela característica do solo, pela condição do relevo, a maioria das lavouras aqui permitem isso. E como no Brasil, Fernando, tu sabe, a janela está cada vez mais curta, o desafio climático está cada vez mais difícil e aqui não é diferente. Então, para tentar mitigar ou minimizar esse risco de entrar atrasado na janela ou perder a janela, a melhor janela de plantio, a máquina permite também ser configurada, ser montada com o Speed Tube, que é um sistema da Precision Planting, onde em vez de ter o condutor de plástico, como eu falei antes, onde a semente cai por gravidade, existe uma correia que segura a semente na posição certa. Então aquela correia gira e permite que a semente caia numa ótima cingulação, aumentando a velocidade de plantio até 10 milhas por hora ou 16 km por hora na conversão. Então esse Speed Tube, na verdade, ele substitui o disquinho? É isso ou não? Não, ele substitui o condutor de semente. Ele substitui aqui. Então, onde nós temos o condutor de semente de plástico, a nossa cai por gravidade. O disco vem girando e vai derrubando a semente. Aqui existe uma correia que conduz a semente até o solo. De acordo com a velocidade da plantadeira, ele vai conduzindo e ajustando para dar singularidade. Conforme a população, conforme a velocidade de rotação do disco, conforme a velocidade de deslocamento da plantadeira, ela ajusta tudo. A correia aqui dentro, dentro do Speed Tube, ela se autoajusta para garantir esse plantio uniforme, independente da velocidade. Isso funcionaria no Brasil? Já se usa esse sistema precision plant lá ou não? E o porquê? Nós já fizemos alguns testes com o Speed Tube e é uma tecnologia muito interessante. Mas como tu sabe, a condição brasileira é muito desafiadora em matéria de palha, em matéria de resíduo e o próprio relevo. Com certeza existem locais ou lavouras que o sistema funcionaria no Brasil sem dúvida nenhuma. Porém, ele é um sistema que ainda está em validação, ainda está em estudo para fazer a introdução lá no nosso mercado. E aí pode ser possível talvez ser um opcional para aquela região que se adequa a essa utilização, pode ser uma ferramenta. Inclusive como é aqui nos Estados Unidos. Ao contrário do que às vezes o pessoal vê o produto no website da Precision e acha que ele está disponível, aqui nos Estados Unidos também ele é um produto que atende algumas regiões e algumas condições específicas. Não é para todo mundo. Por isso que tem tanto equipamento. É para cada realidade. Exatamente. Aqui o produtor customiza muito o equipamento para atender a melhor realidade para ele, para atender a melhor condição na realidade dele. Então a oferta de tecnologias e de itens diferentes na plantadeira é muito grande. Legal. Vamos perguntar para o Alex isso aqui? Fica legal. Alex, nós estamos falando sobre toda essa tecnologia, mas não é para todos os agricultores. Talvez um agricultor precisa o Speed Tube, o outro... Como posso dizer? A terra dele, o solo... As condições de terra, os resíduos... A ideia aqui, o que o Fernando e eu estamos falando, é que o Speed Tube talvez não seja um produto para todos os agricultores. Eu estou falando aqui que o Speed Tube, por exemplo, não é um opcional para todos os fazendeiros aqui nos Estados Unidos. E o Alex falou isso também. Então é igual no Brasil, gente. Tem tecnologia, mas não é para todo mundo. Não quer dizer que é porque não é acessível, mas porque tem terrenos e regiões que não funcionam e tem outros que vão funcionar. Então é isso aí. Aqui o pedido da Momentum ele vai configurando. É customizado. Pode mudar a aplicação de fertilizante, como ele entrega a semente, né? E como maneja o resíduo ali na frente da linha. Ele entende a operação para poder entregar o produto certo. E isso é interessante aqui. Eu já disse... Ei, fala sobre isso. É que todo mundo pergunta isso aqui. Ele falou do gerenciamento do resíduo ali. Então, nos Estados Unidos tem muitos clientes que... A limpeza de linha, né? Ele joga os resíduos para frente, limpa, para poder limpar a linha para a semente cair. Ele falou de tillage, eu não me lembro o que é isso aí. Exatamente. É aquilo que eu tinha mencionado antes. Alguns produtores aqui, eles fazem esse pré-preparo do solo. Onde eles cortam o resíduo, cortam a palha numa operação com uma espécie de grade. E às vezes até incorporam essa palha no solo para melhorar o teor de matéria orgânica. Enfim, tentar deixar o solo mais rico. Ao mesmo tempo, fazendo essa pré-preparação, eles entendem que eles precisam limpar a linha de plantio. A hora que os discos da plantadeira chegarem com a semente, que o condutor chegar com a semente, aquela superfície tem que estar o mais limpa e o mais fácil possível de ser trabalhada pela linha da plantadeira. Então eles instalam o Roll Cleaner ou o Limpa Trilho, como alguns chamam lá no Brasil. Que é esse sistema com a roda dentada e um limitador de profundidade de alumínio. Aonde ele vai, no momento do plantio, ele vai girando e vai limpando a frente da linha. Afastando qualquer tipo... Vai varrendo aqui. Vai varrendo qualquer tipo de resíduo, qualquer tipo... Algum torrão, alguma pedra que possa estar na frente da linha. Esse sistema varre e limpa e deixa o solo limpo e preparado para a deposição de semente. Ao mesmo tempo, como o Alex falou, esse sistema ele vem com um cilindro pneumático da Precision Planting. Que a gente chama de Clean Sweep. É uma tecnologia pneumática ajustável direto da cabine. Aonde, através de um controle de pressão, o operador consegue garantir que cada uma das linhas mantenha o contato com o solo sem flutuar muito. E aí, nesse caso, não estaria fazendo a limpeza. Ou sem penetrar muito no solo. Porque caso isso fique muito pesado, ele começa a abrir. Como você deve imaginar, ele faz um rastel e abre uma valeta lá na lavoura. Então o sistema consegue garantir a pressão adequada de trabalho. Agora é o seguinte, por que não trabalhar com disco de corte? É a grande questão, né? Cultural, será? O que gera mais arrasto, né? Você vai puxar mais cavalo do motor, né? Exato. A gente está percebendo agora, na última semana, eu tive a oportunidade, nas últimas duas semanas, de visitar uma série de produtores aqui nos Estados Unidos. E é interessante perceber como eles começaram a falar em plantio direto, que é algo que para nós já é muito comum no Brasil. E eu considero que o produtor brasileiro está muito avançado nisso. E como eles começam a falar de cobertura do solo, as cover crops, como a gente chama aqui. E é aonde eles começam a perceber a necessidade do disco de corte. Do disco de corte. Mas é possível já, Viana, em algumas fábricas, em algumas máquinas aqui do parque, já é possível notar um tímido disco de corte aqui na frente. Começando uma idealização de uma nova ferramenta. Uma ferramenta que é como a gente estava conversando antes. A necessidade é que faz a gente evoluir e mudar as coisas e trazer inovações. Aqui nunca se teve a necessidade de um plantio direto de um disco de corte. Sim. Porém, pragas, resistência, a sustentabilidade da lavoura, a garantia de um solo saudável, está trazendo para o produtor americano a necessidade de manter a palha mais tempo no solo, o solo mais preservado. E com isso, o plantio direto está ganhando força aqui nos Estados Unidos. e nós já começamos a ver o movimento de trazer elementos de corte como o nosso disco do Brasil. Lógico, não na dimensão que a gente tem lá de 18, 22 polegadas, mas é um movimento muito interessante. É um disco para fazer uma limpeza mais simples. Exato. É como eu falei, é um disco tímido. É um disco tímido, né? A tecnologia dele é rústica. Ele ainda não tem a robustez que a gente tem lá na América do Sul. Nós estávamos falando sobre... Porque no Brasil, ele gosta de limpar a palha. Ele usa... Um colter. Sim. E por que ele usa isso? Ele estava falando sobre... Como fala o plantio direto? É... Não teal. Não teal. Não teal. Eu estava explicando para o Fernando... Ele perguntou... E aí... Ele está explicando aqui para o Alex. Eu estava explicando para o Alex, né? Quando a gente estava conversando sobre essa questão do disco de corte. E agora o Felipe está explicando o que ele me explicou para o Alex, né? Para ele entender o que era a nossa conversa. Então eles oferecem os discos diferentes para diferentes condições. Esse daí parece um dente de tubarão. O segundo disco eu não captei ali. Ele falou que esse é tipo dente de tubarão e o outro... Eles oferecem esse disco ou esse sistema com esse shark tooth, que é o dente de tubarão, né? Um formato de tubarão. Mas existem outros formatos também com o dente menor, com o dente mais pontiagudo. Todos eles pensando nessa técnica de... De limpar. De pré-preparo, né? Ou de plantio convencional. É aquilo como a gente já estava falando. Como o produtor ainda não tem ou ainda não implementou um sistema de plantio direto como nós temos no Brasil. Eles ainda não sentem a necessidade de ter uma plantadeira com alto poder de corte. Com algo que realmente, né? Com uma quantidade de resíduos... Ainda não é uma necessidade, né? Eles ainda não sentem essa necessidade. Então, esse sistema que a gente chama de limpa-trilho, de roll cleaner, ele ainda atende muito bem essa necessidade que o produtor tem aqui. Da plantadeira chegar e encontrar uma lavoura pré-preparada, já pré-cortada, com uma quantidade menor de palha por hectare. E eles estão acostumados já com isso. Então, funciona. Exatamente. Funciona muito bem. Isso. E aí, entrega um resultado muito bom. E aí, o que funciona aqui é o que eles precisam. Legal. Então... E aí? Anything else, Alex, that you would like to teach us here? I think we have covered the main differences between the two Momentums. I really appreciate you coming by and talking with us. Ele tá agradecendo, né? Que a gente veio aqui pra poder se interessar e conversar pelo Momentum. I appreciate, and Felipe too, because you took your time here with us. And... Maybe we can take him to Brazil. Yeah, for sure. Have you been to Brazil? I have, but it's been a few years. Oh, it's been a long time that he went to Brazil, we're going to invite him to go to Brazil again. I miss the barbecue. 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 Thank you. Thank you. You know what I was thinking about now? That's the thing, Felipe. That's right. That's right, right? That's right, let's see. Oh, that's it. Farm Progress Show. Farm Progress Show, 2024, in Iowa, com pulverizador fabricado no Brasil. And exportado para os Estados Unidos, não é isso? That's right. 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 The competitor that the product looks to Brazil and Alberta. do Sul e América do Norte. Brasileiro, meu amigo, e está aqui na feira, a gente está conversando a feira inteira aqui, e a gente estava conversando desse pulverizador. Muita gente fala assim, né? Nada vem de fora, para o Brasil, está difícil, enquanto na verdade o Brasil está exportando tecnologia a massa e fabrica esse aqui, esse é em Moji, não é isso? Moji das Cruzes, pulverizador desenvolvido no Brasil, fabricado no Brasil, a gente coloca ele num container e ele chega aqui nos Estados Unidos. Tem umas pequenas diferenças, né? Vamos mostrar para o pessoal? Fernando, a única diferença desse pulverizador para o pulverizador brasileiro é o motor. Aqui nós temos uma regra de emissões, um controle de emissões diferentes, por isso a Massey trabalha com um motor que atende essa regra de emissão aqui nos Estados Unidos, que é a Tier 4 Final, com um motor de 235 HP, é a única diferença do motor brasileiro para o motor norte-americano. O restante da máquina é exatamente a mesma coisa. Conforto da cabine, tecnologia na distribuição, sistema liquid logic é a mesma coisa aqui e lá. Barras aqui, como que eles oferecem? Aqui as barras são ofertadas com 27, 30 e 36 metros de barra. A mesma oferta do Brasil. Mesma de lá. Então, está aqui o R, a gente já mostrou, agrichou, expô-direto. Lançou, acho que foi no expô-direto do ano passado, 2023. Agora eu não lembro, galera. Eu também não lembro agora. Não lembro, mas é aqui recente. Lançado no Brasil e está sendo lançado agora. Lança agora. Farm Progress Show 2024 nos Estados Unidos. Aqui, 500R pulverizador está aqui, pessoal. Direto do Brasil para o mundo. O mundo. O que é isso? Ficou bom esse, hein? Vamos começar a gravar um vídeo junto. Tá bom. Vou lá. Aí.